A Thais é economista, a Cláudia é empresária e a Glícia é psicóloga. Três amigas que, como milhares de vizinhos, vivem com um pé em Niterói e o outro na capital. Do trabalho para casa há uma ponte de distância, tão perto e tão longe. Não é nada fácil, essa pontezinha fica parada e você leva mais de uma hora para passar na ponte. Acontece qualquer coisa na ponte, às vezes para até para olhar e quando você vê que está tudo engarrafado. É bem complicado. Inaugurada em 1974, a ponte Rio Niterói mede exatos 13.290 metros, 8 quilômetros desses sobre a Baía da Guanabara. Suspensa até 72 metros do mar, tem o maior vão central do mundo, com 300 metros de comprimento. Eu sou do interior do Rio e quando eu vinha para Niterói passar as férias de julho, de janeiro, a gente vinha ao Rio passear. E aí a gente passava pela ponte, eu era muito pequena, eu era menina, e eu me lembro que aquilo era uma eternidade. Demorava muito, era uma coisa assim muito comprida. E eu ficava imaginando como que pode aquilo ficar preso dentro do mar, na minha imaginação de criança. Hoje a ponte recebe mais de 150 mil carros por dia. Está quase sempre assim. Por isso mesmo, a corrida está sendo divulgada há meses. Nesse dia 20, o asfalto é dos corredores. Hoje eu recebi um panfleto falando da corrida, quem ainda não tinha feito a inscrição, que poderia fazer. Estavam ali todas as informações, tudo muito bem explicadinho. No papel mostrava o percurso. Agora vai ser uma experiência totalmente diferente, ver a ponte, passar por ela de um outro ângulo. A Thais conhece a sensação. Esteve na edição 2011. O percurso de 21 quilômetros sai do caminho Niemeyer, sobe a ponte pela contramão e faz o retorno em direção ao rio. Chegando na capital, ainda sobe a perimetral, um viaduto que leva até o Ateu do Flamengo. A sensação térmica estava muito elevada e não tinha vento, estava todo mundo esperando vento em cima da ponte. Não tinha, não tem sombra. E a perimetral, você passa a ponte, chegar na perimetral, a perimetral é um trecho bem duro. Para diminuir as chances do calor intenso, a organização mudou a data de abril para maio. Antecipou a largada para 7h30 da manhã e prometeu mais postos de hidratação. Já o friozinho na espinha, à medida em que o dia se aproxima, esse é difícil de virar. É.